Opa, fala galera, aqui quem fala é o David, bem-vindos para mais um vídeo no canal E nesse vídeo aqui galera, eu trago um breve resumo de um novo game bem interessante Que acaba de chegar oficial na nossa Play Store Um game de desenvolvedora muito conhecida, principalmente para a galera dos PCs e consoles Que é a Ubisoft E o game trata-se de um Barrel Royale bem interessante chamado Wide Arena Survivors E nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre o game E passar para vocês as principais informações e as características desse jogo bem interessante Que agora acaba de chegar em lançamento oficial na nossa Play Store do Brasil, beleza? Então só deixa aquele like para fortalecer o trabalho Se inscreva no canal se você não for inscrito Sem mais enrolação, bora de vídeo né? Enfim galera, basicamente o Wide Arena Survival né? Trata-se de um Barrel Royale com jogadores ali, partidas ali bem frenéticas Você está até com 40 jogadores ao mesmo tempo ali E você vai poder jogar aí desbloqueando bastante heróis, jogando com bastante heróis bem diferentes um do outro tá? Você vai controlar realmente heróis variados, vários sobreviventes diferentes com todos os tipos de armas, habilidades E é lógico, estilos de jogo bem próprio e características únicas de cada sobrevivente Além disso, você tem que coletar e elevar os níveis das habilidades desses personagens Para desbloquear todo o potencial desses personagens durante a gameplay Esse é um ponto bem interessante no jogo também Sem falar que na verdade você vai buscar por recursos em uma ilha Para estar melhorando as suas armas e itens durante cada partida E aprimorar o seu equipamento para, digamos, ter um poder de fogo maior contra os adversários É um jogo que você vai cair no mapa Você vai ter que coletar recursos ao estilo Tarkov Mais ou menos assim, tá? E nesses recursos está melhorando seus equipamentos Para partidas futuras, você está mais forte e assim vai Realmente é uma pegada bem interessante Contra o elemento sobrevivência, né? Você vai ter que mostrar o seu valor em realmente um lugar totalmente diferente, exótico Repleto de segredos, animais ferozes e outros sobreviventes é caro É claro, tendo que se adaptar e é lógico improvisar Com todos os tipos de ambientes mais hostis possíveis Para estar chegando ao fim da partida Partidas essas, inclusive, que vão durar de 10 minutos com 40 jogadores Onde você vai ter que mostrar suas habilidades com partidas super frenéticas Em um Battle Royale com heróis E é lógico, encarar outros jogadores e dominar um estilo de jogo com seus outros sobreviventes Sem falar também em uma ampla variedade de modos de jogo, tá? No game, você vai escolher uma variedade crescente de modos de partida E experimentar uma adrenalina totalmente diferente ao conquistar umas vitórias no modo solo Ou até mesmo forçar outros jogadores com o modo duo E elevando a sua equipe à vitória E é muito interessante sistemas de modos tanto solo quanto modos em equipe Isso é bem interessante também E é lógico, você vai concluir missões para progredir no passe de batalha Ganhar recursos para desbloquear estrelas de sobreviventes da temporada Isso também é bem legal E as principais características do jogo é que você pode escolher entre até 13 sobreviventes Com estilo de jogo históricos único e habilidades também Partidas com 40 jogadores diversos Modos de jogos bem distintos E é lógico, pode melhorar o seu sobrevivente E evoluir as suas habilidades, né? Como fortalecer o seu estilo de jogo E ainda aprimorar armas e itens durante cada partida E você pode ficar ainda mais forte É um estilo bem interessante É uma pegada bem legal Ele tem como conceito principal o Battle Royale Mas tem elementos ali que deixam o jogo com a pitada bem diferente Além dos gráficos, uma ilha, materiais, itens para coletar É uma mistura bem legal E eu garanto a vocês que o jogo tem diversão garantida E agora você pode jogar de maneira oficial na nossa Play Store Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido um resumão do que se trata o game Corram lá, baixem e comecem agora mesmo a se divertir Wide Arena Survival O novo jogo do Ubisoft oficial na nossa Play Store Beleza? Um abraço, fique com Deus Fui, galera! Fui, galera! Fui, galera! Obrigado.